Memes 2024, atualizado, felicidade. Minha pior escolha vai ser sempre a próxima, Microsoft, bah. Eles fecharam um monte de estúdio, né? Não, não fala assim, mano. É, mas também não é como se os estúdios fossem tão foda, né? Tem que ver isso também. Cadê o povo desse grupo, hein? Ninguém fala nada, tá todo mundo quieto. Meu amigo bate no portão. Meu pai, sua namorada tá te chamando. Sua namoradinha tá te chamando. Ou quando alguém chega pra ti e fala assim, vai lá ver quem é que tá lá na frente. Daí tu pensa, oxe, oxe, tem uma menininha lá te esperando. Daí tu chega lá e é a porra do teu amigo todo fodido, mano. Com uma camisa velha, um shortinho chamando pra fazer alguma coisa. Aí tu fica, caralho, não vai ter jeito. Vou ter que comer igual. Coé, não, não. Calma aí, vamos pro próximo. Não, isso aqui é o... Você imitar o gato. E o cachorro. E eu consigo imitar o gato e o cachorro brigando e o dono separando. Cara, que porra foi essa, mano? God, parabéns. Espero que ele me tá bem sozinho, mano. É uma máquina. Uma máquina minha. Ai. O desafio de hoje é tentar fazer uma garota me amar de verdade. Esse é hardcore. Cara, quem aprovou foi o Mario. Ai, da última vez que ele aprovou deu merda, mano. Eu tô... Sério que eu tô com medo de dar play, mano. Mas vamos ver. Oxi. É só isso. Eu achei que havia alguma coisa. Uma criança sofrendo. Uma rola de fora. Sei lá, mano. Não sei. Bah. Isso aqui eu já vi. Eu não sei se foi aqui nos memes, mas, cara... Eu sou o Gumball. Bah, ele não é o Gumball, rapaziada. Se esse cara a gente ia oferecer doce, ele não é o Gumball. Gumball. Rapaziada, ele não é, rapaziada. É o Gumball. Ai, caiu meu, né? É só Gumball. É o Gumball sim, não é. Cara. Gumball. Cara. Tô olhando pra vocês. Ah, ele tá se babando. Chega, mano. Caralho, cara. Nossa, mano. Meu Deus do céu, mano. Imagina tu tá de boa. Tu abre o quarto do teu pai e tá ele assim na frente de uma câmera, todo azul. Eu sou o Gumball. Eu sou... Bah, velho. Ele não é. Pau, ele não é. Fiz ovo cozido. Cozido. Cozudo. 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 Bah, isso aqui é literalmente um grupo de WhatsApp. Todo mundo sempre repete quem fala errado. Tipo você de blanca. Não, cala a boca, mano. Oito da manhã. Um cafezinho, faz favor. Meio dia. Depois do almoço tem que ter um cafezinho, né? Três da tarde. Meio da tarde, né? Uma xicrinha pra balancear. Seis da tarde. Maluco. Que tremedeira estranha. Cara, eu vi uma história um tanto quanto engraçada, entre aspas. Eu não lembro quem foi. Não lembro como é que era. Mas, basicamente, uma mãe tava levando a criança direto pro... Pro nego médico lá de criança, pá. E falava que ela nunca dormia. Tinha problema pra dormir. Nunca dormia, nunca dormia. Tava sempre agitada. Aí, mano. A mãe... Ela, tipo, estranhou. Não descobriu o motivo. Até que descobriu que quando a criança chegava do colégio, ela tomava uma jarra de café que a mãe fazia pra ela. Toma! A pediatra, exatamente. Ela disse, meu Deus, mãe. Tu não pode dar café pra criança. Só pra vocês terem noção. Eu acho que é na Europa. Em alguns países, sei lá. Não pode dar criança pra café, mano. Só depois dos 18 ou 21, alguma coisa assim. Não pode. Ou é depois de 7 anos, sei lá. Não sei, mano. Mas eu sei que não pode. Criança não pode beber café em alguns países. Sociedade, você pode ser o que você quiser. Eu. E é pra isso que servem os heróis, né, Sonic? No esporte, nos filmes, na vida. Pra servir de inspiração pra gente. Me inspirei em você. Pega essa agora. Cara, que vontade de ir no cinema ver Sonic agora. É o 2? É o 2. Não, não. Retiro o que disse. Acho que é funk. Rock? Eu. Eu boto ou não boto, rapaziada? O que ele tá falando? Eu não tô ouvindo essa segunda parte. Vazou eu aí. Ah, eu prefiro aquela. Eu vou de whisky, vodka, cerveja, ololó, carteira de cigarro. Essa é muito boa, mano. Eu só queria de nos seus... Eu só queria Neymar de lábios nos seus frangos. Porra é essa? Não. Eu só queria jogar de boca nos seus peitos. Caralho, o pior é que a minha mente entregou agora. Eu juro que eu não tinha visto essa porra. E eu acho que tá certo, mano. Caralho, eu acho que... Eu juro que eu não tinha visto, mano. Ah, é cair. Ah, entendi. Como tu sabe. É porque ele joga, porra. Jogar a boca, mano. Ah, é cair, mano. Ah, foi tão perto. O cara manda Neymar é caicai. O filho da puta não sai do sofá faz 30 anos. Tem um buraco no sofá que o bicho não se mexe há 15 anos. Esse Neymar é caicai. O cabelo nem se mexe quando o bicho corre, tá ligado? Não faz nem ventinho, mano. Se fuder, mano. Parado há 5 anos. O Neymar vai rato pra caramba. Ele vai esbarrar. É óbvio que vai cair. O cara não corre. Não é, mano? Muitas vezes. Mas o Neymar é caicai. Digito tudo isso. Não, ele não é mais, né? Mas ele foi. Campanha da Minha Casa Toca Meu Cachorro. Eu gostei desse, cara. Eu gostei desse, cara. IA na gringa. IA no Brasil. Eu tô ansioso por essa aula, Renatão. Julião, pra você, qual é a forma mais eficiente de farmar XP no Minecraft? Isso, provavelmente, eu diria uma mob farm clássica. Quase não necessita de recursos caros como estruturas de headstone. É trabalhoso, mas você pode fazer early game e ter uma quantidade de XP ótima. Julião. Oi. A grande verdade é o seguinte, existem muitos aspectos pra se considerar numa mob farm. Sim. Como, por exemplo, a viabilidade, como o Julião falou. Mas descartando viabilidade e considerando apenas... Cara, parece muito, mano. Vamos anotando a aula. Olha a aula. Performance. Pra você, qual é a melhor mob farm do jogo? Renato, considerando apenas eficiência, provavelmente, eu diria a farm de XP usando a Ender Dragon, ela é muito roubada, Renato. Não tem como. Realmente, considerando apenas o XP bruto, ela é a melhor. Porém, ela não é a melhor, na minha opinião, Julio. Olha. Porque ela não é a FK. Ah. Com isso em mente, eu prefiro a de Enderman. Ela é 100% a FK. E não é trabalhosa de fazer. Apesar de ser endgame. Aí você tem um bom ponto, mas pensando no fato de ser 100% a FK, a farm de Pigman, ela pode ser mais massiva e eficiente. Com um bom transporte de carrinhos e portais do Nether, ela pode chegar a muito patamar, Renato. Valeu. Até amanhã às oito, pessoal. Obrigado. Muito obrigado, galera. Boa noite. Eu vi um vídeo inteiro de 1,37 que apareceu muito mais e eu não entendi porra nenhuma. Tá, meu louco, Tom. Sempre nosso referência. A palavra especial que nos entende. Tá, meu louco, Tom. Fala sempre em nossa mente. E aí, e aí. E aí, e aí. E aí, e aí, e aí.